Fala galera, tudo bem? Márcio Vencesla falando com você aqui, tá? Pra quem não me conhece, fui atleta olímpico de taekwondo, bicampeão sul-americano, bicampeão pan-americano, enfim, diversos títulos, tá? Mas hoje eu queria dar um recadinho pra vocês que é o seguinte, eu vou estar participando de um podcast que vai ocorrer dia 21, quinta-feira agora, às 20 horas, tá bom? Lá eu vou estar contando um pouquinho da minha experiência, dos meus títulos, como que foi a minha trajetória pra chegar até as Olimpíadas e conseguir todas essas outras medalhas que eu conquistei, tá bom? Então eu queria convidar todos vocês pra participar, que vai ser um evento bem legal, tá? Onde vocês também vão poder participar, fazendo perguntas, enfim, a gente se conheça um pouco mais lá também, tá ok? Aguardo todos vocês, valeu!